No sítio de Ceilândia, a batata doce está pronta para colheita. Nascido e criado na roça, seu Valdir começou a plantar orgânicos há 10 anos. Esse tipo de cultivo não utiliza agrotóxicos, hormônios, drogas veterinárias, adubos químicos, antibióticos ou transgênicos em nenhuma fase da produção. Na terra, a gente mudou todo o sistema de plantar. A gente cortou toda a química, todo o produto de agrotóxico e começou a mexer com todos os produtos naturais. Para garantir a qualidade dos alimentos, seu Valdir está sempre atento ao manejo da propriedade. Hoje, o que ele produz vai para a mesa da família e também sustenta a casa. Aqui, por exemplo, além dos produtos sem nem orgânicos, Valdir investiu na agrofloresta. O agricultor vende seus alimentos em diferentes feiras do Distrito Federal e também comercializa parte da produção para o governo federal por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. São cerca de 10 toneladas de orgânicos produzidos por ano. De 2013 a 2016, o número de unidades de alimentos orgânicos plantados em solo brasileiro pulou de 6,7 milhões de unidades para 15,7 milhões de unidades. O Sudeste fica em primeiro lugar na produção dos orgânicos, com 333 mil hectares de área e 2.729 produtores cadastrados, seguido das regiões Norte, com 158 mil hectares, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. O governo tem um plano, um plano nacional de agroecologia e produção orgânica, que é o Planapo. E, além disso, os financiamentos do Pronaf, eles têm condições diferenciadas para a produção orgânica e agroecológica. No final das contas, é uma produção mais barata para o consumidor e para o país. Porque é melhor você gastar um pouco mais com o alimento melhor do que gastar depois com remédio, com hospitais. Imagina todo esse custo para a pessoa e para a estrutura pública que tem que oferecer todo esse investimento na área de saúde. Hoje, cerca de 75% dos produtores cadastrados no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos são agricultores familiares. O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica do governo federal tem como objetivo fortalecer esse tipo de produção no país. é saúde pura, é natureza. Quem começa ganhando nessa coisa toda é a própria família que produz orgânico. Se o ser humano tiver bem consciência, ele começa a esquecer. O nome já diz, gente, veneno, agrotóxico, é mata, é ruim, causa mal, dá doença, dá câncer. Então, orgânico é saúde, é vida. Isso é, gente, veneno, agrotóxico. E aí E aí E aí E aí